O meu nome é Hernan Modeleski, vamos começar, então peço por favor que já sentem. O José Luiz Boita Cordeiro irá apresentar, ele é engenheiro eletrônico, trabalha como engenheiro de redes e cloud em NAS. E ele irá apresentar uma proposta geral de design de um ISP de vando à larga com endereçamento IPVC que tem dual stack, através da implementação do mecanismo de transição 464XLAT. José Luiz. Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui. Vamos começar, então, com a apresentação dessa iniciativa. O nome é um pouco extenso, talvez seja um pouco complexo, mas vamos falar sobre isso em detalhe. Vamos começar. Aqui temos antecedentes gerais, de forma breve, sobre o que me levou a realizar essa iniciativa de trabalho. E é justamente o que todos nós sabemos aqui, que é o esgotamento de endereços IPv4 e que isso já é um fato. Mas, de qualquer forma, os ISPs precisam fornecer endereços IPs aos seus clientes finais. E quais são as alternativas? Seja NAT, também podemos ir um pouco além do dual stack e menos ainda conseguiram ter IPv6 only, uma implementação de IPv6 only. Mas, vamos considerar um pouco a realidade do meu país. A implementação de IPv6 na Bolívia está bastante retrasada em função do que acontece nos países da região. Isso gera algumas demoras tecnológicas em relação ao que acontece na região. Portanto, de forma breve, tenho aqui as estatísticas que nós obtivemos de Google, de Meta, do site oficial de LACNIC, sobre o estado atual de implementação de IPv6 no meu país. Então, estamos bastante demorados na posição número 12, de acordo com o ranking da LACNIC. E até agora, temos mais ou menos 18 ISPs no total e apenas dois conseguiram uma implementação significativa. Um deles foi o que fez a exposição agora há pouco. E os outros ISPs têm implementação próxima de zero, ou quase zero. Então, aqui temos dois problemas. Um deles é o uso prolongado de carrier grade net, em alguns casos, dual stack, nos operadores ISP de banda larga na Bolívia. E aqueles que venham, que provavelmente irão endereçar para esse caminho. Vamos ver as causas, lógico, o esgotamento de endereços IPv4. E as consequências incluem a limitação da diversificação de serviços, o aumento dos custos de investimento, e também o retraso tecnológico do ISP no país. Há um outro problema também no meu país, que provavelmente nós possamos reproduzir para países de outras regiões, é a baixa prioridade ou priorização ou dedicação de recursos às implementações de IPv6 na Bolívia. E também isso certamente possa ser reproduzido em outros países da região. As causas no meu país têm a ver com o tamanho do mercado e da população na Bolívia. Nós somos um país extenso em termos geográficos, com apenas 11 milhões de pessoas, então é bastante reduzido. E a consequência disso é que estamos tendo uma convivência bastante demorada com tecnologias de carrier grade net, e isso, digamos, irá ter impacto em algum momento. Os objetivos dessa proposta, de forma rápida, têm a ver com ajudar, de alguma forma, os ISPs, talvez não aqueles, digamos, de maior tamanho, como a apresentação anterior, que é um dos ISPs mais relevantes do país, mas sim vamos ter uma proposta genérica de um ISP de banda larga que tenha suporte para endereçamento IPv6, e que eventualmente possa prescindir de carrier grade net e de dual stack, enquanto a implementação do mecanismo de transição 4.6, 4.x LAT. E isso permitirá algumas vantagens. Claro, como eu já mencionei, essa proposta de design e implementação tem uma cobertura end-to-end de IPv6 em um ISP, através desse mecanismo, considerando a aplicação de 4.6, 4.x LAT, pode servir como base ou como template para qualquer ISP, não apenas da Bolívia, mas também de outros países da região, para o seu uso em uma implementação inicial da sua rede, de IPv6 na sua rede. Bom, temos que saber onde estamos posicionados. Então, considerando a experiência e pesquisando um pouco a arquitetura dos ISPs, fizemos um mapeamento da arquitetura genérica da rede que tem os ICPs. Então, de forma genérica, podemos ter uma generalização e temos vários ISPs aqui, e certamente seja um design desse tipo, uma topologia que irá resultar familiar para vocês. E vamos começar desde a borda aqui. É onde nós, como ISPs, costumamos nos conectar com um ISP internacional. No caso da Bolívia, eu coloquei aqui um ISP do Peru, que é uma situação bastante comum. E como nós fazemos a conexão, é com um router de borda e fazemos o peering BGP com isso. E na parte interna, temos o nosso router core, onde temos os elementos principais do ISP. Geralmente, entre eles, estamos fazendo uma conexão com os elementos CGNA para os ISPs que já tenham. E depois do nosso router de borda, costumamos conectar os nossos DNS. Geralmente, é um DNS recursivo na interna do ISP e também, em alguns casos, temos um DNS autoritativo. Adicionalmente, nessa seção do router de borda, costumamos conectar os nossos cache, como Netflix, Google, Meta, Akamai e outros. E na parte interna, temos a parte mais extensa dos ISP, que costuma ser a implementação de uma rede IP e PMLS, que costuma estar distribuída de forma extensa em toda a sua cobertura. E essa é a seção, digamos, com maior quantidade. Ali, temos routers de backbone, de negação. E a parte mais próxima ao acesso, temos routers de acesso. E, por fora disso, temos as redes de acesso, como, por exemplo, os CPs e os dispositivos finais, por trás de tudo isso, computadores, laptops, celulares e todos os dispositivos. Então, na interna do ISP, os clientes finais tinham unicamente endereços IPv4. O primeiro era um IPv4, os públicos e depois privados. Depois, quando se esgotaram, alguns operadores montaram uma estrutura dual stack sobre isso, fornecendo endereços IPv6 globais para os clientes finais. E depois dessa iniciativa, tivemos uma engenharia de projeto. E temos três pilares fundamentais. Primeiro, o design, a implementação e provas de laboratório e simulação. Aqui não estamos considerando provas e redes reais. Mas temos uma fase de teste de laboratório e simulação em um laboratório que nós estamos utilizando essas funções. E tentamos replicar cada uma dessas fases que eu já comentei sobre os ISPs em três cenários diferentes. Primeiro, com a implementação de um SCP de dual stack com endereço IPv4 público e IPv6 globais. Depois, também, um cenário com dual stack também, mas com IPv4 privadas. Quer dizer, seja NAT mais IPv6 globais. E depois, já tendo clareza sobre como isso funciona, fizemos uma montagem de ISP com 4,6, 4,6 LAT para poder chegar ao que todos nós queremos, que é IPv6 only. Nesse sentido, segundo o Pilar Fundamental, que nós construímos, logicamente, tem a ver com uma revisão do que é a análise de custos. Porque, no longo prazo, dentro dos ISPs, em função da nossa experiência, essa é a parte que geralmente é mais dificultosa e que nós temos mais problemas em manter. Porque os donos, os diretores executivos, os gerentes gerais e todos os stakeholders, precisamos convencê-los com números. Então, temos uma base em relação a isso. E, dependendo das atividades que consideramos tomar para qualquer tipo de implementação em redes ISPs, tivemos um cronograma genérico considerando as atividades principais que deveríamos levar em conta em qualquer projeto. Vamos ver agora as principais tecnologias envolvidas. Vimos protocolos de roteamento, MPLS, NAT, tecnologias de banda larga, DNS, DNPH, para fazer essas simulações. Também criamos um plano de endereçamento IPv6, usando aqui um prefixo de documentação que costumamos utilizar para este tipo de provas, de testes de laboratório. Isso pode ser adaptável para qualquer prefixo, na verdade, que tenham os ISPs. Porque nós sabemos que, como padrão, a LACNIC ou outros RIRs regionais otorgam o segmento barra 32. Então, se vocês querem utilizar isso ou adaptá-lo, simplesmente precisam substituir os primeiros 32 bits pelo prefixo que vocês tenham alocado. Então, agora vamos falar das testes de laboratório em si. Aqui temos GNS 13, fizemos simulações de cada uma das partes funcionais de um ISP. Aqui na parte extrema, temos um router internacional simulado, que tem acesso à internet. Depois temos o nosso router de borda. Montamos também o nosso DNS em uma máquina virtual de Linux com Debian, utilizando o PAN9. E, na parte de dentro, também fizemos uma simulação da nossa rede MPLS com seis dispositivos. E, depois, na parte de fora, temos a nossa rede de acesso simulando uma rede GPON, que, da forma mais simples, do ponto de vista dos routers, costuma ser um elemento de Tier 1 ou Tier 2. Então, está simulando um switch da forma mais simples. E, depois, montamos um CP também para este caso. E, aqui, utilizamos um CP OpenBWT, que é um software de distribuição livre. Estamos utilizando a versão 19.0.0. Para poder simular o nosso cliente final, utilizamos uma máquina virtual de Windows 10, bastante comum. Nós trabalhamos no funcionamento disso com o Dual Stack, depois adicionamos um elemento CGNAT para fazer uma simulação de como deveríamos otorgar aos clientes finais um Dual Stack com IPv4 privado e também IPv6 global. E, basicamente, neste cenário, acho que muitos fornecedores, na atualidade, têm Dual Stack funcionando e conseguiram chegar neste ponto. Acho que isso está atrelado com o que falaram na palestra anterior dos meus outros colegas da Bolívia também. Aqui, a única coisa que nós fizemos foi adicionar o CGNAT para esta fase. E, depois, tendo clareza sobre como é o cenário de Dual Stack, criamos este cenário 464XLAT adicionando os elementos PLAT e CLAT que são necessários para esta fase. O elemento PLAT é o NAT64 e o CLAT é no CPE e, de qualquer forma, nós utilizamos CPE OpenWRT versão 19.07 e nós administramos e carregamos o comprimento que tem suporte de 464XLAT e, assim, conseguimos o funcionamento. Então, vamos ver agora os resultados. Estes são os resultados do nosso dispositivo final, do nosso computador de teste. Aqui, podemos verificar que recebeu endereços IPv6 globais, também recebeu endereços IPv4 privados. E, do mesmo laboratório, conseguimos realizar todos os testes necessários para o mundo IPv6, IPv4 only e também cenários Dual Stack. Aqui, temos alguns prints de tela do nosso CLAT, que é o nosso OpenWRT, no qual identificamos a interface 1, como é um cenário IPv6 only, estamos recebendo somente endereçamento IPv6. Mas, a parte de dentro, na interface LAN, recebe tanto endereços IPv6 e outorga, na verdade, aos clientes, aos diferentes terminais finais, endereços IPv6 globais, mas também outorga endereços IPv4 privados. Estamos conferindo também que, com o 464XLAT, o nosso Sejanat já não é mais utilizado, já não estava fazendo nenhum tipo de traduções quando nós queríamos ter acesso ao mundo IPv4. Porém, quando você queria ter acesso ao mundo IPv4, a partir dos nossos clientes finais, o NAT64 ou o PLAT, começavam a funcionar ou realizar as traduções. Depois, temos algumas observações sobre o gerenciamento de recursos. No cenário do Allstack, nós estamos trabalhando com os dois protocolos, como é de se esperar, estamos refletindo isso nas tabelas de roteamento dos routers, que os stacks de protocolo têm IPv4 e IPv6 também. Porém, quando nós estamos postando para o cenário 464XLAT, a tabela de roteamento que nós estamos trabalhando é apenas de IPv6. E, dessa forma, estamos gerando uma otimização dos recursos. Vamos avançar agora com algumas vantagens gerais. Logicamente, temos o Dualstack, que funciona perfeitamente com o IPv4 e IPv6, porém, tem algumas desvantagens e vou falar sobre isso bem rápido. Não está eliminando o problema de esgotamento dos endereços IPv4. Existe também uma administração complexa, como estamos gerenciando duas redes, isso significa que você tem que utilizar uma maior quantidade de recursos de outros equipamentos. Você precisa também continuar investindo em Sejanat e você precisa continuar comprando endereços IP, que já não existem oficialmente, porém, temos essa possibilidade através dos brokers de IPv. E vamos falar também sobre algumas vantagens de 464XLAT, que são mais evidentes, porque se trata de uma rede funcional que tem suporte de IPv6 e também tem suporte de IPv4 como um serviço. De forma gradual, estamos eliminando os custos de investimento em Sejanat e também eliminamos a necessidade de comprar uma maior quantidade de endereços IPv4, que já não existem. Estamos simplificando o gerenciamento da rede, porque, de forma eventual, poderemos trabalhar com um único plano, esse é o objetivo que nós temos. E, logicamente, como já temos uma rede de IPv6, nos permite ter uma maior preparação tecnológica para futuros serviços que venham depois, com novas tecnologias como 5G, IoT e outras coisas. E depois, os endereços que nós podemos liberar podem ser revendidos, se essa for a decisão tomada, como ICPs, e dessa forma podemos gerar novos lucros. E a boa coisa também é que os operadores de ISP móveis têm uma compatibilidade elevada com dispositivos, temos há bastante tempo dispositivos Android e iOS, que também têm suporte de IPv6 only, e isso está bastante vinculado com o que mencionaram na palestra anterior com o fornecedor prévio, que disseram que, para os seus clientes móveis, ao invés de oferecer dual stack, deveriam começar a utilizar 4, 6, 4X LAT. E as desvantagens é que, para este caso concreto de CPEs de banda larga, não há muitos compatíveis até agora. Dia após dia, esse número está aumentando, alguns operadores conseguiram alguns acordos, escutei falar sobre algo de telecentro, com o San Lincoln, isso funciona, mas a implementação desse tipo de serviços precisa levar isso em conta. Agora, para a parte de custos, é muito importante avaliar isso, porque é a forma de justificar para a parte executiva dos ISPs. Aqui temos uma tabela de comparação com os preços de referência, mas que está levando em consideração os principais pontos, na minha opinião, para poder fazer uma implementação desse tipo. Temos o investimento inicial requerido, contemplando os custos dos equipamentos, também a parte do design das soluções e da implementação da solução em si, e logicamente a parte de treinamento, que é muito importante, treinamento para o pessoal técnico e não técnico, em tudo que tem a ver com o IPV6. Sem isso, não é possível fazer muita coisa. E aqui, o custo um pouco surpreendente para alguns é de um ECP, talvez um pouco maior, que pode ter a possibilidade de comprar um equipamento de marca, como o A10, por exemplo, mas se for um ECP menor, pode ter a opção de software livre, utilizando a ferramenta de Joule, que nós vimos na segunda-feira, e assim poderiam otimizar bastante os custos. Também fizemos uma análise de custos sobre o que nós podemos economizar quando estamos implementando o IPV6 only. Aqui temos algumas considerações. Se nós vamos deixar de comprar a Sejanat, poderemos economizar nisso quando estamos implementando com estes números positivos. E se nós estamos liberando endereços IP, ou já não precisamos desses endereços IP, vamos evitar a compra. E aqui temos esses preços de referência de endereços IPV4, que eu considerei de um dos fornecedores que está também aqui presente no evento. Como algo adicional, temos a renda adicional que os ISPs podem gerar, revendendo ou transferindo os seus IPs, aqueles que já não usem mais. À medida que vamos migrando para o IPV6, vamos ficando sem, ou seja, não precisando mais de IPV4, podemos vendê-los ou transferi-los, significando uma nova renda. Nesta tabela, vamos colocar toda essa informação para assumir um IP médio que faz, um ISP médio que faz um Sejanat, bom, a cada três anos, depois outro a cada ano. Vamos tomar uma média de dois anos. Talvez aqui aparecermos em números vermelhos, mas a partir do segundo ano, isso já muda, o cenário muda. O cenário parece, então, bem conveniente. Por que o ISP poderia usar isso como referência para justificar internamente? Aqui, já quase para terminar, o cronograma do projeto mostra as atividades mais importantes com o ISP. Com a minha experiência, vi que eram importantes para esse tipo de implementação, partindo do plano de projeto, da aprovação do orçamento. Depois de ter o apoio da parte executiva, podemos entrar na capacitação, fazer o levantamento de todos os dispositivos da rede ISP. lançamos os processos de compra, dos equipamentos necessários, elaboramos nossa etapa, começamos nossa etapa de desenho. Depois entramos no plano de implementação, implementação dos equipamentos, começamos com o teste de piloto, e depois, em um ambiente controlado, começamos a fazer migrações massivas, também controladas. para terminar e concluir. Esta iniciativa foi feita a partir de um levantamento da arquitetura atual, que pode ser aplicada em redes, que pode ser aplicada no meu país, em qualquer região, em qualquer país do mundo. Entendemos as necessidades de cada etapa da rede, especificamente a rede de IPs, porque o ISP pode ter muitos componentes. aqui não incluir todos, mas se focamos na parte de IPs, sim, tomamos os mais importantes. Desenho e implementação foram feitos em um ambiente laboratório, com o GNS3, um cenário totalmente funcional, alocamos em derruções IPv4 e IPv6 a clientes finais, fizemos uma comparação entre DualSTARC e 464XLAT. Também fizemos esta simulação com imagens virtuais de roteadores Cisco. É uma imagem que tem uns 10 anos. Com certeza, é uma configuração muito adaptável a qualquer outra marca que possa ser usada pelos diferentes ISPs. Estimativa de custos associados, quanto ao que se quer, por exemplo, como um investimento inicial, que poderíamos economizar e que nova renda poderíamos, receitas poderíamos gerar. Esse tipo de rede reduz as dependências dos IPv4 que possamos ter. Como mencionei, uma das motivações principais dessa iniciativa é que no início, esse cenário pode ser adaptado a qualquer tipo de rede. Seria um pontapé inicial para fazer esse tipo de implementação. Estas informações serão divulgadas ao público, tudo será publicado no blog do LACNIC, para que todos tenham acesso a elas. E possam, então, usá-las para adaptar seu ISP, incluindo arquivos de configuração, etc. E recomendações finais para os operadores ISP. O que sabemos é que todo equipamento novo deve ter suporte IPv6. Para este cenário, é preciso verificar que as compras que façam suportem esse mecanismo de transição 4,6,4, 4,6,4, 4,6,4, 4,6,4, onde for necessário, claro. Já resumindo, para uma implementação adequada e que não fale do protocolo IPv6, que tenha sucesso, os operadores ISP deveriam considerar, por exemplo, a gestão do patrocínio e o apoio do nível executivo, gerentes gerais, etc., e aqueles que tomam decisões, justificar a aprovação por meio da análise de custos e benefícios, porque é a única maneira de poder fazer isso, senão o projeto se torna inviável e vai ficar aí estagnado. Então, depois que temos tudo isso aprovado, vamos fazer uma capacitação de todo o pessoal, técnico ou não técnico, e é importante que as pessoas saibam que isso é possível, ou seja, que isso pode ser vendido. Na parte de implementação, fazemos o levantamento da rede, o planejamento integral do projeto, executamos um plano de provas, e quando temos tudo controlado, fazemos uma migração e colocamos isso já em serviço de forma controlada. Muito obrigada, deixo aqui meus dados de contato, se alguém quiser aprofundar um pouco mais essa informação, estou aqui à disposição para perguntas, sugestões, reclamações, o que for. Muito obrigada, José Luiz. Abrimos o microfone para que façam perguntas. Se não há perguntas. Um forte aplauso a José Luiz. Aplausos. 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 Aplausos.